Assim, para brilhantar este momento tão significativo, nesta tarde de 7 de setembro de 2018, destacamos em todos os alunos das escolas municipais, o novo fardamento escolar distribuído através do esforço e da dedicação do nosso querido prefeito, João Lira, que de forma incansável busca melhores condições de vida e de dedicação para os seus munícipes. Convidamos neste momento o Semei Marisdei Monteiro e a creche vovó Chiquinha de Eloy para então fazer a sua apresentação, abrindo nosso desfile de alusão à pátria, à independência do Brasil. O Semei Centro Municipal de Educação Infantil Marisdei Monteiro de Souza Barbosa está localizado no Complexo Educacional, próximo à Academia das Cidades deste município. Recebeu este nome em homenagem à saudosa, bojarbinense Marisdei Monteiro, mais conhecida por Dega, mulher exemplar comprometida com a educação do nosso município. Atualmente, o Semei tem como gestora a professora Claudinei Campos Ferreira, que juntamente com os demais funcionários e com total apoio da gestão pública municipal, em especial do prefeito João Lira e do secretário de Educação, João Francisco Neto, vem desempenhando trabalhos relevantes dentro dos padrões do MEC, atendendo 280 crianças de 0 a 5 anos de idade, em tempo integral e parcial. Temos recebido uma salva de palmas, os alunos, a equipe gestora, o Semei Centro Municipal, e eles estão sentindo mais bem um tempo que a professora Barbosa. ao fim de.... ... ... ... ... E aí ... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL